Bom dia pessoal, aqui é a Carmen da RT Rústica, estamos aqui em Porto Seguro, estamos hospedados nesse hotel aqui, Monte Pascoal Praia Hotel, estamos aqui e eu quero mostrar pra vocês a distância do hotel até a praia, tá? Eu vou desligar a câmera não, vai ficar um pouquinho tremido, mas é porque é bem pertinho, tá pessoal? Então vamos lá. Enquanto isso, pessoal, enquanto isso vai dando likes aí, se inscrevendo, deixando meu joinha aí, tá pessoal? Deixa meu joinha aí. Eu vou atravessar aqui pra mostrar aquele índio aqui na placa do hotel, você vê aqui esse índio feio aqui, ó lá. Aqui ó, a placa da diária aqui, aqui ó, não é a placa da diária. É o que que tem aqui no café da manhã aqui. Aqui tem isso aqui ó, o dia inteiro eles te atendem aqui com essas iguarias aqui, as refeições, as pits e as massas, né? E aqui eu vou mostrar bem de perto aqui o índio, vou mostrar bem mais de perto aqui, pessoal, o índio. Vai ficar meio tremido porque eu tô caminhando, mas vocês não reparam não, tá? O índio aqui ó, ele é o símbolo do hotel aqui ó, tá pessoal? O hotel muito bom por sinal, viu? Eu gosto muito, é um café da manhã muito legal, os quartos bem arejados com ar-condicionado, com frigo bar, muito confortável os quartos. E aqui a gente atravessa, esperar o carro atravessar aqui pra mim não, pra mim não ser atropelado, pessoal. Tomar cuidado aqui. Porque agora mesmo de manhã já tá cheio de movimento já, eu era pra ter levantado mais cedo. Mas eu não dei conta de levantar mais cedo. Deixa eu ir pro meio aqui, pra eu conseguir passar aqui, antes dessa moto, deixa eu ver. Consegui. Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui, por baixo. Eu vou por ali ó, vou por aqui, pra mostrar pra vocês aqui. Atravessei a rua, já estou aqui à beira-mar. Só falta entrar ali no... Passar uma passarela de areia ali, que enche tudo o sapato da gente de areia, porque eu não vim de chinelo. Mas eu vou mostrar pra vocês o mar agora de manhã. Não sei se a gente consegue passar ali, porque eu nunca passei por aqui. Mas aqui, pessoal, tá muito divertido. A gente tá fazendo muitos passeios. A gente já foi em Coroa Vermelha, nas praias de Coroa Vermelha. Já foi na Praia do Espelho. Já foi na Praia do Trancoso. De Trancoso, que eles falam, né? Aqui é umas figuras aqui estranhas. Acho que são lutadores de... Não sei como chama essa luta aí. Olha aqui as baianas, pessoal. Olha que tamanho de baiana. Que monstro de baiana. Olha aqui. Hum... Olha aqui. É o cara aqui, ó. É capoeira que chama, né? Ele tá na posição de... De capoeira, ó. Os bonecos aqui. Olha o outro aqui. O adversário dele aqui, ó. Não sei se capoeira tem adversário. Não sei. Mas olha o pezão dele aí. Tá erguido pra bater no outro. Ou pra defender, não sei. Então, aqui é... Travessou aqui. Tá no hotel. O hotel tá mais pra baixo ali. Lá, ó. O hotel lá. Então, agora vamos ver se eu consigo atravessar aqui. Mas parece que não atravessa aqui. Ô, moço. Moço. Eu consigo atravessar aqui pro mar? Por aqui? Posso ir por aqui? Então, e aqui, ó. É o salão. Olha, e que peixe que é esse? Vira ele, vira ele. Olha. Você que pescou? Eu. Olha que lindo, pessoal. Olha aí, ó. Só por isso vai valer muitos likes. Como que é seu nome? O nome é Salomão. Salomão. Assiste o canal RT Rústica. Pra você te ver, tá? Obrigada. Bom dia. Então, vamos pra cá. Aqui, ó. O cara já pescou. Agora de manhã. Olha aí, pessoal. Que bacana os peixes que o cara mostrou ali pra mim. Olha aqui, ó. Eu vim agora de manhã porque tá vazio, tá? Porque daqui a pouco começa um fervo aqui. Ninguém consegue nem passar aqui. Essas mesas aqui, pessoal. Desses restaurantes aqui, ó. Fica tudo super lotado. Por isso que eu preferi vir agora. E eu tenho medo que eles me tiram a câmera da mão, né? Porque aqui tem muito turista. Tem muita gente boa aqui. Mas também tem muita gente que não presta. Como em todo lugar, né, pessoal? Então, por isso eu vim cedo. Ah, eu queria ver a cor do mar. Que diz que de manhã fica verdinho. Mas não tá, não. Tá cinza lá. Vamos passar nessa linha aqui. Vamos chegar perto do mar. Ah, eu achei que o mar tava verdinho. Mas o mar não tá verdinho. Quando a gente tava chegando, É mais tarde que ele fica verdinho, eu acho. Agora é porque o sol Tá batendo contra ele. Então ele não tá verdinho. Mas ele fica verdinho. Coisa mais linda. Olha, já tão esticando as mesas aqui, ó. Pra atender o povo. Então aí, pessoal, aqui é assim, ó. Você aluga uma cadeira dessa E senta aqui. Aí é uma... Você pode ficar o dia todo. Se você for ficar duas horas, é um preço. Se você for ficar o dia todo, é outro preço. Mas se você for consumir Coisas ali do restaurante, Não paga, tá? Agora, se você for... Não for consumir, Aí você tem que pagar uma taxa pra ficar aqui. Porque daí você tá pagando o guarda-sol E tá pagando A mesa com as cadeiras, né? Conforme a quantidade de pessoas. A minha turma... A maioria fica sentada. Ninguém vai pra praia. Só eu. Eu e mais duas. A gente vai pro mar E a gente não tem pressa pra voltar. A gente só sai pra comer, Dá um tempinho E volta. Mas essas praias que a gente foi De van, A gente não... Eu não entrei na água. Porque a água tava muito... A gente não podia entrar Porque senão a gente voltava pra van Tudo molhado. E a gente ia ficar pouco tempo lá Só pra conhecer mesmo, tirar umas fotos, né? Então a gente nem ficou. A gente tá aqui mesmo no hotel Que tem esse mar bonito, ó. Não precisa nem sair daqui, né? Eu tô aqui debaixo de um guarda-sol Pra ver se não pega muito reflexo Senão eu não consigo nem enxergar. Então ali já tem uma turma ali Que já vem vindo, né? Já tem gente já... Querendo entrar na água, pessoal. Uma delícia. Eu falei que hoje eu não ia entrar não Mas será que eu resisto? Porque amanhã a gente vai embora, né? Eu não queria levar roupa molhada pra casa Então eu não queria entrar Mas acho que eu não vou resistir não Porque o mar hoje tá lindo Olha só como é que tá Essas ondas aqui, pessoal Olha Olha só Deixa eu ver se eu chego mais perto Mas o sol aqui vai atrapalhar O sol aqui não vai dar nem pra enxergar Nem se tá gravando Se não tá gravando Olha aqui Mas eu vou chegar mais perto aqui Pra você ver Ó Ó Ó o barulho Lindo, né, pessoal? Ó lá Pra lá Então, pessoal Por hoje é só, tá? Acho que esse é o último vídeo Que eu tô fazendo aqui A não ser que a gente vai fazer Outra programação Porque todo dia a gente tem programação Mas tem muitas programações A gente não tá Com Com pacote, tá, pessoal? A gente tá É... Como tu fala? Por conta da gente mesmo A gente não tem uma empresa, nada A gente mesmo que tá bancando tudo Tá? Então a gente não... Não pode ficar mais dias, não Porque tudo é muito caro Tudo é muito complicado, tá? Então por hoje é só Fiquem com Deus Dê uns likes aí pra mim Eu falo likes Mas é joinha, tá, pessoal? E dê uns joinhas aí pra mim Não esquece Pra me ajudar Pra crescer meu canal Me dá uma força aí, pessoal, tá? Vocês não estão vendo meu rosto Porque eu não consigo Ainda não aprendi Gravar a mim mesma, tá? Fazer selfies Eu sei fazer selfies Mas não gravando Tá? Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Bye, bye Fiquem com Deus Obrigado.